Daniel Portela, médico pediatra. Esse vídeo vai para aqueles que insistem em acreditar nos sintomas associados aos dentes. Eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Sim, pode haver sintomas na dentição. Quando o bebê começa a lhe aparecê-lo na erupção dos dentes, dos dentinhos. Pode haver um pouco de sialoréia, o bebê babar um pouco mais, colocar a mão ou objetos na boca, esfregar. Ficar um pouquinho mais enjoadinho, até um pouco de recusa da alimentação, ficar mais restrito ao peito. Pode haver isso, gente. Pode. Mas eu diria que 95% dos casos são impressões, falsas impressões da família. Por quê? Bem, primeiro o argumento científico da literatura, das pesquisas. Boa parte das pesquisas mostram que não há evidência de associação com muitos sintomas referidos. Quer ver um exemplo? Da febre. A febre do dente. Na enorme maioria das vezes, essa febre, talvez 100%, As pesquisas mostram isso, que a erupção de dente não está associada a febres. No máximo, uma febrícula, uma elevação discreta da temperatura, que não chega nem a 37,8. Pode haver, no máximo, 37, 37,5, que nem febre se caracteriza. Então, as pesquisas mostram isso, que o bebê não vai ter febre porque está nascendo o dente. Ou, no máximo, uma febrícula, essa elevação muito discreta da temperatura. E, de maneira nenhuma, essa febre pode ficar recorrendo. É isso que as pesquisas mostram. E outras coisas mais, né? A diarreia, vômito, ou o bebê parar de comer completamente. Enfim, esses sintomas parecem que são muito mais impressões do que a evidência científica nos mostra. Que não há comprovação de que esses sintomas estejam associados à dentição. Então, o argumento científico é esse. Agora, eu vou falar sobre a minha experiência clínica. O que eu vejo no consultório? Como eu citei no início do vídeo, 95% ou, talvez, 99% dos casos que as famílias chegam. Ah, doutor, eu acho que é dente. Ah, não, porque está com febre, mas é dente. Ah, porque isso, mas é dente. 95%, 99% das vezes. Para não ser exagerado, eu vou dizer 95% das vezes. Quando a gente começa a conversar com o paciente, depois examina, vê os sintomas. A gente percebe que, na verdade, não é o dente mesmo. Aquilo ali é uma infecção bacteriana, infecção viral. É uma alteração de comportamento típica da criança, como a fase oral da criança que esfrega a mão na boca e saliva muito ali entre 2 e 6 meses de idade. Enfim, é uma outra coisa que nada a ver com dente. Mas, especialmente, aqueles casos de febre, que a criança chega, às vezes, com um dia, dois dias de febre, febre recorrente, está indo e voltando, tomando remédio antitérmico, e a família ainda chega e dizia, não, é porque está nascendo o dente. Não é o dente, gente. Não é o dente. Então, eu tento implorar vocês aqui para pensar sobre isso. Talvez só pensar, porque eu também não quero convencer ninguém, mas está na hora da gente abrir a cabeça um pouco. E até mesmo se libertar, porque alguns profissionais ficam com essa orientação mágica. Na minha hipótese, alguns profissionais dão uma satisfação para a família para evitar uma conversa muito mais prolongada, evitar uma orientação mais aprofundada. E, ah, mãezinha, é o dente, é o dente mesmo. Até a pediatra faz isso, né? Ah, é o dente e segue, né? E aí já deu uma justificativa para a mãe, a mãe acha que é o dente, em dois dias a febre vai embora num quadro viral, ela fica feliz e dá tudo certo. Mas está na hora da gente começar a ampliar esse olhar e ver que a evidência científica, a prática clínica está aí mostrando que esses dentes não causam esses sintomas todos, principalmente quando a gente fala de febre. Que esse vídeo possa servir com alguma utilidade para as famílias e eu já espero nos comentários aqui, aqueles comentários bem desaforados. Às vezes tem alguns que são agressivos e a gente, com o passar do tempo, fazendo vídeo aqui, trabalhando nas mídias sociais, aprende a lidar com isso. Então, uma boa, hoje eu me divirto mesmo com alguns comentários, mas você tem todo o direito de fazer o seu comentário e mesmo, se você quiser ofender, pode ofender, faz o que você quiser. Mas eu estou tentando passar aqui para as famílias que estejam abertas a informações, a um outro olhar da vida, um outro olhar aqui da saúde do seu filho, que isso possa agregar valor a vocês, tá bom? Um abraço, se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha e deixa nos comentários sim as suas experiências e discordâncias.